Fala galerinha do sexto ano, beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí Espero que tenham se divertido nesse período de férias que a gente passou, né? Muito bem, então estamos aí de volta, né? A gente vai continuar da onde a gente tinha parado antes de sair de férias, né? A gente tinha uma atividade para corrigir da unidade 1 E depois da sequência partindo para a unidade 2, tá? Então vamos lá Muito bem, então a gente ficou de realizar essa atividade aqui, ó Da página 180, as duas atividades, né? A primeira, deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente enxergar tudo Tinha uma pegadinha aqui, não era uma pegadinha, era uma charada Então você tem os números das casas, você não sabe que casa é de quem, tá? Só tem as informações aqui, ó Então, atrás da casa do Mark tem um cachorro Então, ó, casa 11 é de quem? É do Mark Isso aqui tem duas casas com um gato, ó Só que tá dizendo assim, ó Só uma delas é amarela, é casa 15 Então, Kate's house is number 15 Carl's house is opposite Kate's house Então, do outro lado da rua Casa 14 é a casa do Carl Carl, casa 14 E por fim, ó Peter's house is between Mark's and Kate's É aqui a 13, ó Então, Peter's house is number 13 Então, vamos olhar no nosso gabarito Opa Aqui, ó Certinho 13, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 11 Tá? Casa do Mark, 11 Tem o doguinho aí Beleza? De acordo com a imagem, ó Feeling the blacks using their is or their are Tá? Então, ó A red telephone booth É uma só Então, there is a red telephone booth Two cars There are two cars People on the street There are people on the street A double-decker bus Aqueles ônibus de dois andares, né? There is a double-decker bus Confirmando Aí, ó Se quiserem dar um pause no gabarito, tá? Pra vocês Corrigir o de vocês aí Muito bem Homework Tinha ficado pra gente fazer também, né? Então, eu vou só jogar aqui, ó Pra vocês verem Tá? De novo Dar um pause no gabarito aí Pra vocês olharem Tá? Confirmar se vocês acharam todas as palavras Encontrar aquelas que vocês não tinham achado Make true sentences about your neighborhood Esse era pessoal, né? Então Você tinha que escrever de acordo com o seu bairro O que que tem que é um só no seu bairro? There is a gas station near to my house There is a supermarket across the street Tá? Aí era por conta de vocês E as instruções, ó There is a mountain Tinha que desenhar Ler e desenhar There is a mountain behind the house Tinha que desenhar uma casa Com uma montanhinha atrás There are two cats in front of the tree Desenhar uma árvore E dois gatinhos em frente à árvore Tá? Não sei se tem o desenho no gabarito Acho que não vai ter, não Não Beleza, pessoal? Aqui, ó There are four students next to the school Então Quatro estudantes ao lado da escola Você tinha que desenhar isso, tá? There is a dog between The bike and the flowers Então você tinha que desenhar uma bike Flores e um dog no meio Between quer dizer entre Tá? Aqui também era pessoal, né? Fazer quatro sentenças usando There is, there are E as preposições de lugar De acordo com a sua sala de aula Tá? Por exemplo There is a board in front of my desk E assim por diante Tá bom? O que nós vimos nessa unidade, ó Places in the city A bank, a bookshop, a cafe A church, a department store A drugstore A fast food restaurant A hospital A lake A movie theater A park A restaurant A school A shopping center A stadium A subway station A supermarket A tower A Thai shop A zoo An amusement park Preposições de lugares, né? There is a bank next to É ao lado There is a bus stop In front of the bakery Em frente There is a cafe Between the bakery And the barbershop Between é entre There is a park Behind Atrás The museum There is a shopping center Opposite The bank Do outro lado da rua Em frente Tá? E vimos também O verbo Dare to be Que é o verbo A ver Quando você quer dizer Que tem alguma coisa Ou alguém Em algum lugar No singular There is Ou there's No plural There are There is a movie theater In the shopping center There are Twenty fast food restaurants In the food court Muito bom Agora na unidade Dois Que a gente vai ver Nesta unidade Vamos falar sobre A sua cidade Conhecer um museu Muito especial Em Londres E criar uma cidade Dos sonhos Tá? Então começa com o texto Aqui ó London is fantastic Então Look at the picture Talk to the teacher And your classmates What can you see? Tá? Então observem bem A imagem aí Tudo que vocês conseguem Ver na imagem É uma imagem Que tem várias coisas Características De Londres Aqui Né? Aí eu tenho aqui Um texto Sobre os locais As landmarks De Londres Né? Então Vocês vão ler Esse texto Depois Vão colocar Os números Que estão aqui Em cada um deles Tower Bridge Buckingham Palace Redempt to Souls Na imagem Correspondente Tá bom? Podem também Completar A tabela Tá? Com there is There are There isn't E there aren't Que é negativo agora Do there to be Tá? Esses dois exercícios Por enquanto Tá bom Nas próximas aulas A gente corrige esses E dá sequência Com o conteúdo Beleza? Muito bem Então espero que vocês tenham Acertado bastante Do exercício aí Tenham entendido a matéria Né? Que vocês consigam fazer Essas atividades Do início Da próxima unidade aí Beleza? See you later Tchau